No jogo das frases, Dani e Marcão, os dois de pé... No jogo das frases, eles vão retirar duas frases de dentro dessa urna. Frases estas que o público escreveu. E vão ter que introduzir as frases no meio da cena e justificar o porquê daquela frase aparecer ali naquela hora, daquele jeito. Você, amigo de azul, pode ficar de pé? Eu sou jogador de bolicha. Como é o seu nome? Rafael. O nosso músico vai tocar uma coisa pra você e eu quero que você veja que imagem aparece na sua cabeça. Dani, uma coisa qualquer que você quiser. Rafael, o que você pensou? Carrossel. Carrossel. Ah, que bonitinho. O título do jogo das frases é... Carrossel. Valendo! Carrossel. Uh... Samuel! Eu! A gente tá no carrossel tem umas quatro horas! Ele não vai parar? Meu cavalo não cansa! Eu tô começando a ficar com fome! A sua mãe já foi embora do parque, eu acho! Eita... Mas... Poxa, eu não queria ficar aqui pra sempre! Quidu, 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 quidu! Nossa, se a gente ficar aqui pra sempre, pode ser muito legal! Olha o que eu tô fazendo! De costas! Onde você aprendeu isso, cara? Eu vi no filme! Oh! De pé! Você tá surfando? Oh! Eu vou te falar uma coisa! Se a gente ficar pra sempre aqui no parque, pode ser... Pode ser que... Ai! Me depilei todo hoje! Ai, que dó, que dó, que dó! Eu tô! Eu me depilei e o cavalinho que eu tenho não tem cela, então tô doente! Ei, eu tô há quatro horas nesse cavalo, eu vou mudar! Eu vou pra outro, hein? Eu vou mudar pra outro agora! Porque eu acho que esse aqui é o mais legal! Esse aqui, qual que é? Esse é o Pegasus! Uau! Ele tem asa! É o Pegasus? É o Pegasus! Nossa, eu vou subir na TV! Uau! O Pegasus, cara, é aquele que eu vi na TV! Corro risco de morte! Eu tô com medo do Pegasus! Ele tem asa! E se ele sair voando ao invés de ficar no carrozinho? É, você pode morrer! Oh, você me salva, hein? Eu te salvo! Porque você tá depilado, peraí! E um, e dois, e... Ai, que dó, que dó, que dó! E... Uau! Já que você subiu no céu... Eu vou subir no meu! Vai derrubar um cofrinho agora pra todo mundo! Eu não corro, não chego! Ah! Vou pular esse lado de você! Vou pular agora! Quase caguei o cavalo! Nossa, eu posso ficar aqui mais quatro horas, meu! Ó! Vamos tentar ficar o máximo possível! Por quê? Eu só vou te falar o seguinte... Se a gente ficar um tampão, pode ser que... Roubaram meu hamster! Eu quero ir embora! Ai, que dó, que dó, que dó! É o jogo das frases! Eram Pegasus aquilo, Elidio? Era! Pegasus, né? Aquele cavalo alado mitológico... Que deu origem aos Cavaleiros Zodíacos, né? Tchau, tchau! Tchau, tchau!